Fala, é o Lipe e cara, hoje eu tô aqui no vídeo do desafio, beleza? É, a minha irmã vai comer uns doces, não é pra mostrar a cara, porque ninguém pode ver nossas caras, né? Então galera, é assim, é, o desafio vai ser uns doces, você vai ter que comer um doce e vai ter que descobrir qual é o sabor do doce. Para de se mexer, meu. É que tá, eu quero respirar. Ah tá, então você vai descobrir qual é o sabor do doce, mas você vai ver assim, aí, tá vendo? Você tá vendo aí, ó. Mas eu quero respirar. Tá bom, fica assim, tá pronto. E aí, vai ter que descobrir qual é o sabor do doce, beleza? Então eu vou pegar os doces aqui, você vai ter que descobrir qual é o sabor dos doces. Com a medida que os doces, tô pegando os doces aqui na mão, beleza? Tá aqui o meu micro-ondas, aqui ó, tô pegando os doces aqui. É, eu vou pegar um pouco, aqui. Mentira galera, eu vou fazer uma trollagem com ela. Ela tá pensando que eu vou colocar doce, mas eu vou colocar sal na boca dela, beleza? Oi Sofia! Tem de morango, de pêssego e de framboesa. Eu vou pegar um pouco de sal aqui, ó, que vocês podem ver. Vou pegar sal, é mentira, eu vou trocar ela. Aqui, sal aqui, ó. Deixa seu like, beleza. Aqui é o sal. Tô chegando com os doces. Não, pode ver? Tá aqui, ó. Tô chegando com o doce. Abre a boquinha. Lá vai o doce! É só... Galera, deixa o seu like, beleza? Só por isso. Cara, a primeira vez que minha irmã tá aparecendo aqui no canal. Dá oi pra câmera aqui. Oi! Você tá aparecendo no meu canal, sabia? Você tá aparecendo no meu canal. Então, galera, esse foi um vídeo de outro lado, beleza? Uma trollada básica. Deixa seu like aí, galera, se você quiser ver mais trollados desse tipo, ok? Então, é isso. É nóis. Deixa seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, beleza? Pra mais desses vídeos de trollados. Então, é isso, galera. Valeu, falou e fui. Dá tchau, Sofia! Dá tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.